Temos aqui algumas moedas e o que vamos fazer neste vídeo é perceber quanto dinheiro é que está aqui. Parem o vídeo e tentem primeiro fazer essa contagem sozinhos e depois avançamos juntos. Muito bem, então o que é que aqui temos? Temos aqui 3 moedas de 1 cêntimo, 2 moedas de 2 cêntimos, uma moeda de 5 cêntimos, 2 moedas de 10 cêntimos, uma de 20, outra de 50 cêntimos e depois temos aqui uma moeda de 1 euro. Este 1 não nos indica 1 cêntimo, mas sim 1 euro. 1 euro equivale a 100 cêntimos. Vamos escrever isso. 1 euro é igual a 100 cêntimos. 100 cêntimos. E depois temos esta moeda aqui também com 1 2 e não é igual a esta. Isto não são 2 cêntimos, são 2 euros. E 2 euros é o mesmo que ter 200 cêntimos. 2 euros é o mesmo que 200 cêntimos. 200 cêntimos. Então agora o que vamos fazer é adicionar todos os cêntimos que aqui temos e depois tentamos relacionar isso com a quantidade de euros que daí resultam. Então temos 3 moedas de 1 cêntimo. Temos 1 mais 1 mais 1. Depois temos 2 moedas de 2 cêntimos. Temos 2 mais 2. Em seguida temos 1 moeda de 5 cêntimos. Temos 5 cêntimos para adicionar. E vamos depois juntar-lhe 2 moedas de 10 cêntimos. Vamos ter 10 e outros 10 cêntimos. 1 moeda de 20 cêntimos. 20. Depois temos 1 moeda de 50 cêntimos. 50 cêntimos. Uma moeda de 1 euro. E vimos que 1 euro correspondia a 100 cêntimos. Vamos adicionar 100 cêntimos. E por último vamos incluir na nossa adição a moeda de 2 euros. Que dissemos que valia 200 cêntimos. Vamos adicionar 200 cêntimos. Ora, tudo isto vai resultar em quanto? Vamos ter 1, mais 1 são 2, mais 1 são 3, mais 2 são 5, mais 2, 7, mais 5, 12. E depois já só temos zeros no lugar das unidades. Portanto, vamos ficar aqui com 12. Ora, 2 e vai 1 aqui para as dezenas. Agora temos 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 2, 5. E com estes 5, 10. E ficamos aqui com 0 e salta 1 para aqui, mais 1 centena. 1, mais 1, 2, mais 2, 4. Temos 402 cêntimos. 402 cêntimos. 402 cêntimos. Mas também podemos ver isto de outra maneira. 402 cêntimos. Também é o mesmo que ter 400 cêntimos. 400 cêntimos mais 2 cêntimos. Mais 2 cêntimos. E agora reparem. Se 100 cêntimos é 1 euro e 200 cêntimos são 2 euros, 400 cêntimos quanto é? 400 cêntimos corresponde a 4 euros. 4 euros. Então o que temos são 4 euros mais 2 cêntimos. Mais 2 cêntimos. E esta quantidade de 4 euros e 2 cêntimos pode ser representada assim. 4,02 euros. Este é o símbolo de euros. 4 euros e 2 cêntimos. O 2 não fica logo aqui colado à vírgula porque representa 2 cêntimos que irá ficar na casa das centésimas. Também tinham outras formas de encontrar a quantia de dinheiro que aqui está. Por exemplo, poderiam adicionar apenas as moedas que estão aqui que correspondem a cêntimos e depois adicionar a essa quantia estes 3 euros que aqui temos. Temos aqui uma moeda de 1 euro e uma moeda de 2 euros. Juntas valem 3 euros. E depois, se adicionarem estas moedas que aqui estão que correspondem a cêntimos, podem parar o vídeo e pensar nisso, irão ver que o que aqui temos corresponde a 102 cêntimos. E 102 cêntimos corresponde a 100 cêntimos mais 2 cêntimos e 100 cêntimos corresponde a 1 euro. Portanto, o que temos aqui em cêntimos corresponde a 1 euro e 2 cêntimos. Quando juntamos 1 euro e 2 cêntimos a 3 euros, ficamos com 4 euros e 2 cêntimos. E sugiro que o façam. Parem o vídeo e tentem também adicionar as moedas dessa outra forma. Parem o vídeo e tentem também adicionar as moedas das moedas das moedas.